Fala pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago para vocês uma opção boa de compra ou permuta. Essa casa próxima ao centro de Valle Grande Praorista é a 3 minutinhos da Raposo Tavares. Essa casa tem 83 metros de área construída. O terreno dela é 250 metros de área quadrada. Essa casa possui garagem para dois veículos. Documentação e escritura registrada. Casa verbada, tudo certinho. Estamos entrando agora. Lá no fundo vemos a área de churrasqueira. Com bastante planta. Hoje ainda sempre lembrava muito uma chácara. Aqueles que tem uma chácara e quer trocar para uma casa mais próxima à cidade, estamos tendo mais ou menos aqui um 5km de Cotia. Próximo também é a Igreja Viana. Quem quer ter um sítio que mora mais próxima à cidade, aqui está uma opção. Estão nos... Aquele sítio que é interessado, manda pelo WhatsApp as fotos da chácara. A gente vai estar caminhando para o proprietário, está variando. Aqui no fundo temos já um... Um quartinho de hóspede. Um quarto com banheiro social. Vamos agora estar conhecendo... A parte interna da casa. Uma casa bem decorada. O forro da sala e dos quartos. Banheiros são de madeira. O da cozinha, forro PVC. Nessa sala ela tem uma lareira. Várias janelas que trazem uma caridade natural durante o dia. O piso dessa... Dessa casa ela é poça nanato. Temos dois dormitórios nessa casa sede. Um banheiro social. Cozinha e sala. Ó... Em cima ali... Em cima nós seguimos nessa escada. Temos um soco. Que dá para ser usado como quarto também. Espacinho legal. O valor dessa casa saindo 500 mil reais. Para... A questão de... Falar quem for fazer a compra. Estamos... Muito pertinho de... Vagigranti. Estamos agora conhecendo... O quarto do casal. Vamos agora estar conhecendo... O banheiro social. Vemos aqui no fundo... Box de vidro. Parede do banheiro todo... Agilejado. O banheiro. Temos também ali... Um canto... Um vaso sanitário. E um... Também um lavabo. Lavabo. Leia... Falou 18D. Saindo aqui... Os baços de vidro. Needed. Vamos estar agora.. Conhecendo o último quarto... Quarto dessa casa. Ele ataque... O almeveção. Quarto menor. Arquíssimo quarto. Quarto menor. Provo... Oanha... Um quarto menor. Assim... no fundo já estamos vendo a área de serviço com tanque e lavanderia também pode se chamar de lavanderia mais uma vez vamos dar uma olhada na sala estamos agora entrando na cozinha cozinha toda com a joelha na parede, forro de pvc, piso de detalhes diferentes dando um visual de um aspecto melhor para a cozinha lá no fundo já é a área de serviço já já a gente vamos lá conhecer também estamos agora passando para a área de serviço lateral dessa casetude de muro estamos aqui no fundo a área de serviço vamos conhecer agora o quarto de hóspedes quarto grande, bem espaçoso, ali no fundo já tem um banheiro social o problema é que tem a lavanderia ali no fundo porque a câmera não pegou legal aí temos a banheira social em cima do fogo de madeira também e aí e aí e aí Vamos agora ver a área de serviço. Temos aqui a área de serviço, tem aqui a lavar roupa, espacinho simples mas bem aconchegante para quem ficar aqui em uma hora de lazer. Bastante plantas né, que lembra muito uma chacra. Estamos aí, a opção para quem quer procurar uma permuta é uma opção boa. Vamos lá. Agora estamos na frente da casa, temos aqui um tijolinho, um tijolinho na vista, lateral tudo no muro. Para aqueles que tiver mais detalhes sobre a casa, sobre a visita para conhecer, só entre em contato pelo Whatsapp ou pela página o Itagomes. Vamos terminar o vídeo. Valeu pessoal, quem acompanhou o vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.